oi pessoal bom dia mais um vídeo hoje é diferente né você tá acostumada a me ver mexer com estofado né então eu vou fazer um banco de um f1000 do amigo meu que ele insistiu muito e eu não mexo com carro mas eu vou fazer em couro ele comprou o couro e daí eu vou comprar uma espuma nova né só que por ser banco eu acho que é banco adaptado aí você tem que mexer tudo olha o cara já fez uma salsicha não né ele tentou adaptar aqui porque espuma menor do que a estrutura né não sei que estrutura que é mas a gente vai tentar fazer aí alguma coisa para ficar legal só sento daí vão fazer esse encosto vazado aqui que é é o mais difícil de tudo é fazer esse incapaz encostinho e o assento o assento de dois lugares o cara deixou faltando aqui ó tô tendo que colar espuma é assim que é assim que acontece ó tô colando na lateral aqui colocar mais uma camada aqui né para dar uma elevada é assim que funciona tá bom mas eu vou mostrar o resultado final aí para vocês tá bom o pessoal dando continuidade aqui nos bancos ó o couro ó é esse você tem que comprar ele né com espuma cobrada aí de um centímetro para ele dar um acabamento bom né daí você compra você cola né a espuma já vem com a com esse com esse jersey que eles falam esse acabamentinho ó daí dá um acabamento bem melhor tô comprando ó isso aí é só o assento os dois assentos ó ó pessoal dando continuidade ao banco aqui da F1000 em couro ó ó o couro do assento ó detalhezinho na costura preta né com bege só que o banco ó o banco já espuma velha aí você não encontra essa espuma aí nova difícil daí a gente tem que adaptar né e não tem nem mais os arame aqui ó pra você fixar com o grampo seco aí é o que eu tô fazendo ó tem que põe a puxador pra amarrar embaixo as varetinha aqui ó eu compro esse arame de cobre aqui que é pra solda eu gosto de utilizar ele que é bem duro né e daí ó tudo no barbante tem que puxar tudo no barbante ó pessoal o banco da da F1000 em couro que eu tô finalizando ó preto e bege né foi feito alguns detalhes costura preta no bege ó muito trabalho hein não é o meu forte me bati hein eu não sei se ficou 100% não com certeza não né faz muitos anos que eu não mexo com com o banco né e provavelmente seja o último que eu não é o meu ramo não tá bom ó aqui ainda vai os encostos de cabeça né já foi soldado ali e aí depois vai aí essa espuma aí mais um BO esse encosto vazado aí beleza abraço obrigado e até o próximo vídeo e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto